Fala, galerinha! E aí, gente? Tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que tá dando o que falar não somente no nosso Brasil, Varonil, mas no mundo inteiro. Mano, tá dando o que falar, a galera faz meme, brasileiro vê um perigo e não consegue, né, só ver o perigo e desviar. Não, tem que rir na cara do perigo. Muita gente tá levando a sério, muita gente não tá levando a sério, porque na rua tem muito idoso, tipo, as pessoas tão fazendo o que na vida delas, sabe? Tipo, elas são zona de risco e elas tão na rua andando plenas como se nada tivesse acontecido. Aqui na minha cidade tiveram que tirar os bancos das praças do centro da cidade porque os idosos iam lá pra jogar carta, pra se encontrar e, tipo, mesmo assim os idosos continuam indo pra lá. Mas, enfim, deve estar acontecendo a mesma coisa na cidade de você que tá assistindo esse vídeo. E se você clicou nele, é porque você quer e você provavelmente tá que nem eu, assim, à toa em casa de quarentena, que é o que tem que fazer, sem nada pra fazer, né? Porém, como muitas pessoas pensam, quarentena não é quaresma, tá bom? Não é 40 dias antes da Páscoa, peraí, galera. E também não é 40 dias em casa. E hoje eu vim trazer pra vocês, em parceria com a minha amiga Carol Monese, 50 dicas do que fazer na quarentena quando você estiver em casa sem fazer nada, que nem eu tô. Porque foi difícil pensar em 50 dicas, mas... 50 dicas pra vocês. E eu vou passar 25 dicas aqui nesse canal, no meu canal. E se você quiser ver a continuação das outras 25 dicas, eu vou deixar linkado aqui na descrição o canal da Carol, porque a gente tá fazendo esse vídeo em parceria. Então, vão ser 25 dicas aqui e 25 dicas no canal dela. Se você gosta dessa temática, se você gosta desse tipo de vídeo, dessa pessoinha que tá falando com vocês, por favor, deixe um joinha nesse vídeo, se inscreve no meu canal aqui embaixo e também me segue em todas as redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, linkadas aqui embaixo. E vamos para as dicas, então, gente. Vire um youtuber. Crie um canal no YouTube. Se você é bom em alguma coisa, em maquiagem, sei lá, DIY, se você gosta de falar sobre algum assunto, por que você não liga a câmera e começa a gravar? Quarentena é uma ótima oportunidade pra você virar um youtuber. Baixe o Globoplay. Mesmo que tenha muito pouca quantidade de série, eles, nessa época de quarentena, estão disponibilizando pras pessoas várias séries e vários tipos de entretenimento, como filmes, pra galera ficar em quarentena em casa assistindo. Então, são 30 dias de Globoplay de graça. Só não tem o BBB, né? Que seria o melhor, porém, aí, tava querendo demais já, né? Troca todos os móveis da sua casa e do lugar. Se tranca no seu quarto e chora. Mas chora, tá bom? Pode chorar muito, porque motivo você tem, meu querido amigo. Você tem. Põe uma música que você goste muito e faça uma baladinha particular. Olha só que top. Não pode ir pra balada, mas por que a balada não pode vir até você? Dê um banho no seu cachorro. E se você tiver um gato, também serve pra um gato. E pro passarinho também, né? Não, pensando bem pra sair, eu não tomo banho. Então, não, melhor não. Vire um Masterchef. Se exercite na sua casa. Muitas academias estão fechadas, porém, nada te impede de pegar um treino pronto na internet e copiar esse treino na sua casa. Tire várias fotos. Você está em casa, se arruma só pra tirar foto e, sei lá, assim, vai melhorar o seu vídeo no Instagram. Você vai ter várias fotos pra postar. Procura na internet tudo o que você gostaria de comprar e faz uma lista. Aí, um dia, quem sabe, você consegue completar essa lista inteira. Aprenda o novo hobby. Aprenda o novo instrumento. Por que não, né? Pinte um quadro. Quem sabe você não vira o novo Pablo Picasso. Observe as estrelas. Vai pra fora da tua casa, fica deitado, assim, só olhando as estrelas e pensando... Poxa, que ótima oportunidade pra eu estar fazendo isso, não? Faça um Spadey na sua casa. Estude. Se você estiver na escola, principalmente, ou na faculdade, você vai ter o que estudar. Então, estuda, porque... Comece a ouvir uma banda ou um estilo musical que você nunca deu chance ou que você nunca escutou. Eu, recentemente, comecei a ouvir Now United e eu nunca dei maior chance pra essa banda. E, ultimamente, eu tô muito, muito viciado porque as músicas deles são muito legais. Escreva um diário de quarentena. Você vai colocar meu querido diário. Hoje eu fiz vários nadas. Ponto. Acabou. Faça um tour virtual pela grande muralha da China. Corre pela tua casa inteira e descobre em quanto tempo você consegue esse recorde. E um ótimo exercício também pra perder uns quilinhos a mais, né? Porque na quarentena você deve estar comendo muito. Porque eu tô comendo pra caramba. Construa uma torre de cartas. É a última. Não saia de casa. O idiota aqui que vos fala só percebeu que faltava três quando foi editar o vídeo. Então eu acabei pulando três sem querer porém eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Desculpa, gente. Juro que foi sem querer. Em hipótese alguma, não saia de casa. Sério, tipo, é do fundo do meu coração. Isso é muito, muito, muito sério. Então fica na sua casa. Se você pode ficar, se você tá de quarentena, se você pode ficar em casa, fica em casa. Por favor, fica em casa. Porque a situação do nosso país tá indo de mal a pior. Então, isso só tende a piorar. E as pessoas, por mais que elas não estejam levando isso muito a sério, eu acho que as pessoas só vão conseguir cair na real quando começar a morrer um monte de gente. E tipo, não é o que eu quero que aconteça. Eu acho que não é o que você quer que aconteça também. Então, fique em casa, be safe e fique aí na sua casinha, na quarentena, que não é tão ruim assim, tá bom? Você tem 50 coisas pra fazer nessa quarentena e é isso. Tenho certeza que pelo menos uma dessas 50 coisas você vai gostar e você vai fazer porque eu tô fazendo várias dessas coisas. Então, é isso, gente. o meu vídeo de 50 coisas em parceria com a Carol Monese pra fazer na quarentena. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas, que vocês ocupem essas dicas e que vocês levem elas a sério, assim como o coronavírus, que não é brincadeira. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha aqui, comenta aqui nos comentários qual dica você mais gostou dessas que eu passei pra vocês aqui nesse vídeo, tá bom? E se você não for no meu inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e também me segue em todas as outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá beleza? Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.